Povo de Deus, a paz do Senhor, grande abraço pra você, mais um dia na presença do Pai. Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à oração da manhã. Prazer enorme, você que tá aí se inscrevendo no meu canal. Quero pedir uma coisa pra você, estamos chegando a 5 mil inscritos. E eu quero pedir pra você incentivar outra pessoa amiga a se inscrever. Você pode fazer isso? Incentive aí uma pessoa que você conhece a se inscrever e nos acompanhar aqui com os momentos de oração diário. 7 da manhã, 18 horas, 22 horas, lives ao vivo. Avisa aí pras pessoas, convida todo mundo, manda vir na fé. Amém? Nós estaremos aqui declarando que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Aonde você estiver agora, vamos elevar nosso pensamento ao Pai das Luzes nesta oração da manhã. Pai, te agradecemos por este dia, Senhor. Muitas vidas vêm até o nosso canal orar. Queremos pedir, meu Pai, que nesta manhã, neste momento, Pai, onde estamos aqui na fé, crendo em mais uma grande vitória neste novo dia, Pai. Eu ponho em Tuas mãos essa pessoa que tá saindo de casa, que vai hoje ter uma audiência, meu Pai. Que o Senhor tome a frente dessa audiência. Meu Deus, vá abençoando os trabalhadores da manhã, os motoristas de aplicativos, os motoristas de coletivos. Deus, tome a frente de cada trabalhador. Alguns que já estão no trabalho, outros que já largaram agora estão indo pra casa. Deus, vá abençoando o Teu povo. Abençoa as nossas crianças que estão se dirigindo para as escolas neste momento. Tome a frente, Senhor. Cada vida venha blindar, proteger e guardar de todo o mal, todo o ataque do mal. Venha abençoar o nosso canal. Eu te peço isso crendo e já te agradeço, Senhor, declarando que este canal é Teu. Obrigado, Senhor, por estarmos na caminhada dos 5 mil inscritos. Vem coroar, meu Pai, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e glória a Deus. Quero pedir pra você dar uma compartilhada agora com o maior número de pessoas possíveis no seu WhatsApp. Faça isso e abençoe vidas. Que Deus abençoe você. Até a próxima oração, se Deus quiser.